Senhoras e senhores, as ruas vêm se transformando num verdadeiro mar de SUVs. Inclusive, não tenho nada contra quem gosta deles. Mas eu acho que estou um pouco fora de moda. Sabe por quê? Porque eu prefiro isto daqui Um carro para quem gosta de carro. E para não perder as tradições aqui do Alma Automotiva, eu vou chamar um outro cara que gosta muito de carro para contar a história desse carro que vai me deixar bastante saudade no dia que eu for devolver ele. Surgiu em 1979 e já vendeu milhões de cópias exemplares, como quiser chamar, ao redor do mundo. Golf Sedã, Vento, Sagittar, aqui no Tupiniquim a gente conhece ele como Jetta. Está na sétima geração, chegou aqui para nós brasileiros desde a quarta geração, quando ele se chamava Bora. E ali, quando surgiu nas primeiras gerações, ele pegou muito da base do Golf. Tanto que ele foi nos Estados Unidos chamado de Backpack Golf. Pois é senhoras e senhores, ele agora está quase que isolado no segmento. Um sedã esportivo pro lado especial que a gente tem muito orgulho de apresentar aqui no Alma. Contado toda essa história que já é passado, vamos falar de presente e que presentão na cor branco puro. E para fazer esse lambi-lambi, você já conhece quem eu vou chamar aqui. Temos aqui senhoras e senhores debaixo do coqueiro Vitão e seu óculos ao melhor estilo Top Gun. Eu sei que não é esse modelo de óculos, mas escute em sua mente Danger Zone passando aí, certo? Vitão tem uma coisa para mostrar. Aqui temos escondido front assist e ACC. Fica dentro do símbolo Vitônico. Exatamente. Isso é legal para caramba e muito bacana. Está aqui dentro um jeito bacana de você disfarçar esses sensores. Aqui temos a sigla GLI, senhoras e senhores. Se vocês sabem o que quer dizer, conta aí nos comentários porque a gente não sabe, certo? A nova versão ganhou estes aros aqui vermelhos. Tem também este friso vermelho que vem neste maravilhoso conjunto óptico, né Vitão? E uma linha que o Vitão gosta muito. Mostra aí Vitão. Ela sobe e faz uma emenda com o capô aqui, tornando o shape mais fluido, senhor Vitão. Grade em colmeia e símbolo com esse detalhe dividido exatamente no meio. Se você olhar numa vista total frontal, como muitos gostam de dizer em full front, viu? Exatamente, senhor Vitônicos. O nosso querido GLI vem equipado com rodas de 18 polegadas. Elas são diamantadas por fora, preto black piano por dentro e já vem com as pinças em vermelho tanto atrás quanto na frente. O que mais, senhor Vitônicos? Design Phantom. Ah, chama-se Phantom essa roda. É a roda do fantasma, não se assuste. Vitão, negócio que eu achei muito da hora ó. Ele tem esse spoilerzinho aqui na frente, tá vendo? E ele segue durante o carro todo, olha que legal. Ele vem e vai lá dar a volta. Posso falar uma coisa que me agrada por demais? Qual das? Duas coisas. Primeiro que diferente do Virtus, ele é mais limpo a lateral, tá vendo? Ele tem só um friso, não tem aquele monte de friso que tem no Virtus que me incomoda um pouquinho. Não é feio, mas me incomoda. E eu gosto muito como o desenho conversa aqui ó Vitão, vem aqui ó. E o teto solar como ele é grande, ele ocupa tudo aqui. Vou te dizer que esse carro fosse meu, eu ia até envelopar essa parte aqui ó, de preto. Ele ia ficar toda essa parte aqui em black piano. O que mais o senhor quer falar, Vitão? Aqui na nossa lateral, nosso side view. Essa linha de caráter é muito bonita, porque ela é bem acentuada. E como você falou, menos é mais. Ele tem um design bem limpo. Essa linha de cintura bem vincada, que vai até a traseira. Afinal são quatro metros e setenta e quatro né? É um sedãzão, senhor Vitão. No mundo de SUVs, temos aqui um ser em extinção. Fala Vitão. Aqui. Mais colmeia. Mais colmeia no difusor traseiro. Ponteiras sinceras. E não é só essa aqui. Temos outra ali. Aliás, eu vou te falar que essa ponteira é muito bonita. Me lembra a ponteira de alguns Audis assim. Olha como é bonito o desenho e a ponteira segue o desenho do carro. É muito bonito mesmo, senhor Vitônicos. Temos aqui as lanternas e LEDs. E aqui Vitão, temos uma coisa que torna ele muito versátil. Não, não é esse monte de bugiganga que tem no porta-malas. São os mais de quinhentos litros de porta-malas, senhor Vitônicos. São quinhentos e dez litros. Isso nos agrada muito, já que somos almas automotivers e espaçosers. Exatamente, senhor Vitão. E se você levantar, aperta aí no negocinho. Se você levantar, você vai ter um step de uso temporário. Tem bastante altura aqui dentro. Talvez dava para ter um step aí. Eu acho que esse carro merecia uma quinta roda, senhor Vitão. Como alguns esportivos sedãs que tinham ali na década de 2000. O bugiganga essa parte é sim um porta-malas muito satisfatório para você que tem família e quer ter o GLI como seu único carro. Vitão vendo as linhas ali que são... Pisca laranja. Corruentes. Pisquinha laranjinha aqui. Muito bonitinho. Ó. Mais um slice bonito do desenho. Certo, senhor Vitão? E ó. Que legal aqui ó. Que eu falei aqui ó. Todo esse saiotinho aqui ó. Essa sainha. Ela segue pelo carro todo ó. Um alinhamento de roda muito bonito. É um carro muito claçudo que chama-se muita atenção. Tem aqui ó. A insígnia do GLI. Aqui ó. Que é bem característico da Volkswagen. Tem essa faquinha aqui. Certo? E bora lá para trás Vitão? Senta lá. Bora falar sobre o banco traseiro. Exatamente. Os bancos traseiros. Os bancos traseiros. Bora lá para trás fica meio estranho. Meio estranho. Mas ó. Antes de você sentar Vitão. Ó que bonito. Esse banco ele é preto. De couro preto. E dentro dele ó. Dentro dos furos. Não sei se está dando para ver na câmera. Ele é vermelho. Tá vendo? E os pês pontos também são todos vermelhos. Cara. É de muito bom gosto o acabamento desse carro na parte interna. Muito bom gosto mesmo. O teto preto traz mais esportividade. Um design bem bonito e sucinto aqui ó. Da parte das lâmpadas. A tela que fecha aqui é manual. Não vejo problema nenhum. Deixa de mimimi. Certo? Tem ele do infernalta. E aqui Vitão tem ó. Mais de quatro dedos ali do topete dele ó. Para cima. E mais de quatro dedos aqui. Então sim. É um sedã bastante espaçoso. O que mais senhor Vitão? Para um carro dessa categoria desse preço. Sinceramente. Pecou aqui. É. Eu acho que a Volkswagen podia fazer uma. Isso aqui podia ter feito um acabamento. É. Eu sinto falta disso. Mas eu vou falar de outra coisa que faz falta. As coisas custam. Sim. Mas enfim. Eu acho que ali merecia um acabamento. Mas antes desse acabamento. Merecia uma saída de ar para a galera aqui atrás passar menos calor né. Eu vou te falar que a USB vem em segundo plano na minha opinião. Entrada de ar. Mas a entradinha de ar aqui. Faltou também. Eu acho que falta. Não desmerece o conjunto do carro que é incrível. Vocês vão saber logo mais. Mas eu acho que faltou. Tem PQP preto. Você não vai deixar de comprar o carro por causa disso. Exatamente. São detalhes importantes visto a categoria em que ele está colocado. Aqui. Plástico duro aqui. Certo? E um acabamento. Um desenho de porta bastante bonito. Mas aqui é sim. Bem confortável para dois adultos. Tem aqui ó. Encosto de braço com porta copa para você ir tomando a sua água. Aqui ó. Ele é emborrachado aqui embaixo. Eu achei isso aqui bem legal. Tá vendo Vitão? Tem um acabamento bem bacana. Certo? Não tem acesso do porta malas. Como a gente fazia nos anos 90 ali. As crianças gostavam de puxar. E os encostos aqui ó. Os dois são inteiriços. Eles são fixos. Esse do meio só que você consegue levantar. Vitão e a alegria da alça PQP. Que existe ali na frente. Certo? E é isso. A traseira aqui do GLI é bastante satisfatória. Eu também acho que faltou um acabamentinho ali. A Vox podia resolver. E ó. O visual do que nós vamos falar. Que nós vamos lá para frente agora. Senhor Vitão. Então. Troque de lugar. Venha para cá. Eu vou para lá. E vamos lá para a parte da frente do nosso querido GLI. Pô. Muito obrigado senhor. Por favor senhora. 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 Senhora italiano. Senhora. Por dentro do nosso querido GLI Vitão. Aqui num calor de uns 30 graus. Abre aí. Ó. Que belo teto. Eu gostei desse teto Vitão. Que ele é maior que um teto normal. Ele é mais largo. E mais também comprido aqui ó. E tem essa esteirinha aqui. Que é no manômetro. Certo? Não é automática. Eu particularmente não vejo problema nenhum. Nem eu também. Mas zero disso aí ser manual. Mais prático inclusive. Mas fala do que você adora. Soft touch para nos alegrar. Essa moldura aqui com esses detalhes. Que lembra como se fosse um metal escovado com vermelho. Eu acho que lembra velocidade. Lembra a velocidade. Lembra assim o facho da Millennium Falcon. Como é que é? Meu Deus. Tá. Vamos lá. Aí continuando. Tentativa de orçamento muito baixo. De fazer uma. Efeito especial. Um efeito especial. Tem um pêsseponto aqui ó. Bem bonito aqui. Vermelho. Tá vendo galera ó. É bem bonito. Acabamento das portas dianteira. É muito bom. Painel também aqui ó. Tem um soft touch. Tanto nessa parte aqui de baixo das portas. Do painel. Vindo por aqui. Pro painel. E desse lado também. Tem uma luz que acende da cor que você quiser. Regular aqui ó. Meu caro Vitão. Você vem em luzes. Vai no modo manual das luzes. Você tem todas essas cores aqui. Pra você deixar a cromoterapia do seu GLI. Do jeito que você quiser. Certo. Vamos lá. Gostou né. Temos aqui ó. Porta luvas. Muito bonitinho. Tudo certo. Tradicional Volkswagen. Tem um sistema de som ali com os Twitter. Certo. Tentão preto. Temos aqui Vitonicus. O porta óculos do Top Gun. Ele está aqui dentro. Ah ó. E aí você fecha aqui. Certo. Tem aqui as lampadinhas. Tudo mais. Retrovisor eletrocrômico. Tem também aqui ó. Você baixou aqui ó. Eu estou com medo do carro. Não é para olhar não. Aqui você tem espelhinho. Com as lampadinhas. Senhor Vitão. E vamos a uma coisa que eu gostei muito. Principalmente para quem mora no Brasil. Você está sentindo um ventinho aí? Estou. Tá. Olha que beleza. Ele tem o esfriador de bumbum. E ele tem o esquentador de bumbum. Ambos em três velocidades de esquentação ou de esfriação. Certo. Aqui ó. Esfriamento. Esfriamento. Mas tudo bem né. Ardualzone galera. Que funciona muito bem. Certo. É. Aqui tem também os outros controles do ar condicionado. E. Diga. Eu gosto desse painel virado motorista. Você gosta desse painel virado motorista né. Sempre achei isso legal. Tem um desenho muito bonito aqui né Vitão. A conhecida Volkswagen Play. Que nós vamos falar de umas coisas legais que tem ali. Tem aqui a manoplinha de câmbio especial do GLI. Com esse detalhe em vermelho que eu achei muito bonito. Certo. Temos aqui ó. Um acendedor de cigaretes. E com isso aqui que eu imagino que seja o cinzerete. Tá vendo. Ele veio aqui ó. É uma peça da Volkswagen. Tá escrito Volkswagen aqui ó. Carro democrático. É um carro democrático. Veio com o cinzeretes aqui. E aqui Vitão ó. Tem um lugar ó. Tem um porta alguma coisa aqui ó. Tem um papel higiênico ali ó. Tá vendo. Mas é bem grande ó. Conhecido como PH. PH. Exatamente ó. Tem um porta bugiganga legal. Tem carpete aqui. Acarpetado. Certo. Guarda aí o nosso papel higiênico para emergências. Tem aqui ó. Porta copa hexagonal. Um lugarzinho legal pra você colocar a chave que é de proximidade. E com partida também keyless. Senhor Vitônicos. Aqui. Freio de mão. O modo auto hold. E aqui Vitão. Tem o modo de direção do carro. Que é muito legal. Já vou contar pra vocês. E aqui pra você desligar o controle de tração. Que é pra você fazer uma peripérsia. Certo. Senhor Vitônicos. Clicou aqui ó. Ele leva aqui ó. Pros modos de condução Vitão. Que é o eco. Onde ele vai ficar. Todo no azul mais clarinho. O modo normal. Que ele vai ficar no azul mais escuro. E o modo Sport Vitão. No modo Sport. Olha lá. Ele fica mais vermelho. Aqui dentro também. Fica tudo mais vermelho. Quando está de noite. E o modo individual Vitão. Que é muito legal. Que você consegue personalizar. Olha que legal. Você pode configurar a transmissão. Som do motor. Direção. Ar condicionado. ACC. E o eixo frontal. Com a trava do diferencial. A parte da direção. É bem legal. Que ela fica mais rígida. Quando você tiver uma velocidade mais alta. O som do motor. Vai ficar mais. Áspero. Depois a gente vai falar sobre isso. A modo da transmissão. E também aqui ó. Ar condicionado. ACC. E o eixo frontal. Certo seu Vitão. Então vamos voltar aqui. Para o modo normal. Estamos no momento. Normal da vida. Certo. Aqui temos o painel. Volkswagen. 100% digital. Que eu já estou careca de falar. Que é o melhor da categoria. Eu escolhi colocar aqui ó. Consumo a longo prazo. Velocidade no meio. E dentro do contagiros ali. Um medidor da aceleração. Ele vai mostrando. Como é que está a força da aceleração. Senhor Vitão. E aqui ó. Tem controle do computador de bordo. Tem também para você trocar de faixas. Aqui tem o controle do ACC né. Do sistema do piloto automático. Que também regula a distância da frente. E aqui também para você aumentar e abaixar o volume. Graças a Deus. Foi desligado aquele negócio touch ó. Tá vendo. Agora você realmente tem que clicar aqui. Porque o touch não é bom. Certo. O volante tem aqui ó. Furadinho. Tem aquela parte mais gordinha aqui. Para definir a pega. Pedal shifts. Que eu vou falar depois porque que ele é muito bom. Tem aqui ó. O GLI. A inscrição aqui. Esse detalhe em vermelho muito bonito. E aí. Aqui a parte da trava das portas. O mesmo acabamento que a gente tem aqui. Que eu achei animal isso aqui Vitão. A abertura do porta malas fica aqui. Aqui controle dos vídeos elétricos e retrovisores elétricos. Os retrovisores senhor Vitão não fecham de forma elétrica. Ah. Fecha na mão. É. Fecha. Pegar a mão e fecha. Fecha na mão. Porque cara tem outras coisas tão incríveis desse carro. Que vocês vão saber andando. Imagina. E aqui ó. Essas belas pedaleiras. O encosto aqui ó. O descanso do pé. Que são nesse inox. Com uma borracha. Enfim. O carro é de muito bom gosto aqui dentro né Vitão. Muito bonito. Muito sóbrio e ao mesmo tempo arrugado. Ele é de muito bom gosto em quase tudo. E o principal do bom gosto está no coração dele. Exatamente. Então. Vamos falar do coração. Mas vamos falar com o coração batendo. Claro. Tanto o meu e do Vitão aqui de emoção em dirigir esse carro. Quanto do coração do carro girando. E com o turbo cheio. Que é o jeito que ele gosta de ser dirigido. Vambora? Bora. Muito bem. Tá dando tchauzinho aí querido? Tá dando tchauzinho. Muito bem Vitão. Saindo aqui para a estrada dos Romeiros. De Jetta GLI. Cara. Jetta GLI. Jetta GLI. Quis muito trazer esse carro aqui. Porque a versatilidade dele é bastante impressionante. Como um sedã esportivo manda. É. Vou contar algumas coisas aqui. A primeira que foi a coisa que nós esquecemos de falar no rolê do Lambi Lambi. É. Esse carro tem banco elétrico do motorista. Certo? É. Com memória. Que pelo amor de Deus. A pior coisa do mundo é um banco elétrico sem memória. Porque ele se torna pior que um banco normal. Vamos dizer. Um banco que tem catracas ali. Porque você sabe que catraca você dirigia. Quando você não tem as memórias. O banco elétrico tem uma configuração meio que infinita. E aí. Porque é um problema justamente. Exatamente. Quando alguém desregula o banco do outro. Alguém tipo Vitão. Então a gente tem três memórias aqui. Isso facilita bastante. Gosto muito de banco elétrico com memória. Principalmente para mim que divido o carro com outras pessoas. É. Cara. Vou falar um pouco do convívio desse carro na cidade. Eu fiquei bastante tempo com ele na cidade. É. Vamos falar primeiro de consumo. Eu não consegui uma média muito maior do que 7,8. 7,9. Tá. Mas eu vou confessar também que eu não andei no modo civil. Eu andei como um esportivo deve ser utilizado. Peguei bastante trânsito. E quando tinha um espaço para fazer uma emoção ali. Eu fiz. Então eu acho que está muito bom. 7,8. Deve chegar a fazer uns 8,5. 9. Se você andar na manha do gato. Andar no modo eco que tem aqui. Que eu usei pouco. Usei muito modo normal e modo esporte. Cara. A suspensão como todo carro com apelo esportivo. Que é um carro que se diz esporte. E esse caso é um carro esporte. Ela é mais dura. Quando você passa ali na cidade. É. Numa buraqueira. Ela é dura. Ela é seca. Mas ela não chega no fim de curso. E ela não chega a incomodar. Entendeu? Isso é bastante interessante. Não é incômodo. Então assim. Os louros dessa suspensão são muito maiores. Do que as penas que você tem ali para utilizar na cidade. Ele não é um carro baixo. Ele é um carro que tem uma boa altura do solo. Também não tive problema com valeta. Não tive problema com passagem em lombadas. Então. Ele é um esportivo muito usável. Isso me deixa muito contente. E. Vamos falar agora Vitão. De uma coisa. O modo esporte. Quando você vem aqui ó. E aperta. O botão da alegria. Que é o modo esporte. Ele vai segurar um pouco mais as marchas. Ele vai mudar aqui a calibração do câmbio. Do acelerador. O volante vai ficar um pouquinho mais duro. E uma coisa muito legal. Quando você está parado no farol. E você ligar o modo esporte. Você vai ver que ele vai levantar um pouco o giro. Ele estava ali em 800 RPM. Ele vai levantar para uns 1100. 1150. Entendeu? Isso vai deixar ele mais esperto para sair. Acredito que o turbo vai estar mais cheio. E aí entra no que eu vou falar. Por que? A partir do momento que colocou no esporte. Ele está segurando o giro. Ele está a 2700 ali ó. Numa decidona que a gente tem aqui em Romeiros. Isso é muito bom. Você já tem uma tocada bastante diferente. E você tem o ronco. Certo Vitão? Que é um ronco simulado. Simulado. Mas é o melhor ronco simulado que eu já ouvi até hoje. Não parece. Eu levei algumas pessoas para passear nesse carro. E todos comentaram. Nossa que ronco gostoso que o carro tem. Aí eu deixei a pessoa curtir por um tempo aquele ronco. E aí eu contei. Isso é um ronco simulado. E todo mundo ficou incrédulo. Como assim? Não. Você está brincando. Não. Pelo amor de Deus. Mas é um ronco simulado gostoso. Ele não é tão fake como é no Polo GTS. Aqui sim ele é bem trabalhado e gostoso de se utilizar. Então você tem. Por exemplo. Está aqui ó. Vai sair de uma curva. Você tem o ronquinho ó. Para você escutar. Cara. Fala de performance. É. Nós temos aqui um motor. Conta para a galera aí Vitão. 2.0 turbo. Está rendendo 231 cavalos de potência. Num torque de 35.7. Que é interessante. Esse torque você já tem ele em 1500 RPM mais ou menos. Bem baixo né. Na faixa de mais ou menos 1500 RPM. Você já tem todo esse torque sendo entregue para você. Num câmbio automático de 7 marchas. O que é mais interessante. Aqui nós temos o câmbio DSG. Tá. Câmbio dupla em viagem né. Que DSG em inglês significa Direct Shift Gear. Ou seja. Um câmbio de dupla embreagem. Nesse caso embebido no óleo. Exatamente. É um câmbio bêbado. É um câmbio bebido no óleo. Bem divertido. Bem esportivo. E. Também. Falando na parte de segurança. São 6 airbags. Exatamente. Que esse carro dispõe. E outra coisa muito interessante Manolito. Siga. A gente tem uma velocidade máxima de 249. quilômetros por hora. É. Nós não testamos isso obviamente. A gente não testou isso tá. E são dados. Da própria Volkswagen. Da própria Volkswagen. Que estão no site inclusive. Mas eu vou dizer que o. Mas. Falar a verdade. Dá vontade de testar né. Dá vontade de testar. Dá vontade de testar. A gente não tem lugar para isso. Passarinho me contou que numa Autobahn. Ele anda muito bem em altas velocidades. Que ele tem. Uma performance de suspensão. De conjunto. Dessa plataforma. Que é a MQB. MQB. Cara. É muito bom em alta velocidade. Da gente. É. Exatamente. Então. Passarinho me contou que numa Autobahn. É muito bom cara. Mas é muito bom mesmo. Assim. Em altas velocidades. Chega a ser. Bastante impressionante. Mas eu vou falar uma coisa. Como todo carro esportivo. Você quer. Extrair. O suco da potência. Vitão. O suco da potência. O suco da potência. Tá muito poético. Acho que esse carro. Deixou o Maurício. Cara. Eu amei esse carro. Vou chorar quando eu devolver ele. Mas deixa eu te contar. A criatividade. Falando do suco da potência. Você sabe que o turbo. Ele tá cheio ali dentro de uma faixa. Sim. Quando você põe o carro no S. Ele troca de marcha. Lá nos seis mil. Seis mil e poucos RPM. Quando você põe aqui no pedal shift. Eu acelero. E troco de marcha. Entre dois mil e quinhentos. E quatro mil e quinhentos. Cinco mil RPM. Você consegue manter o turbo. Sem estar faltando. Ele tá cheio. E você consegue. Também não desperdiçar potência. Com giro demais. Que é quando o turbo já tá desperdiçando potência. Então ó. Cara. Os pedal shifts desse carro. Permitem que você extraia o suco da potência. Eu particularmente. Toda vez que foi dar assim ó. Oi? Tem mais controle no carro. Tem mais controle ó. Eu acho que não é um carro pra você girar. Não é um Honda pra você abrir um VTEC. Entendeu? Eu acho que é pra você. É verdade. Eu acho que é um carro pra você dirigir na faixa do turbo. E é muito legal cara dirigir no pedal shift. Muito. Eu tô rindo. Porque da mesma maneira que as vezes eu falo da Filder e você fala de Honda. Sim. Eu sou rondeiro. Mas cara. Você é rondeiro? Eu sou um pouco. Ah não. Diga. Mano. É um carro muito legal de dirigir no pedal shift. Ó. O câmbio é muito rápido ó. Dei um toquinho ó. Ele caiu pra marcha 2 ali rapidamente. Ele é bastante permissível. E aqui tem né. Os detalhes de pressão da turbina. Enfim. Toda a parte. Pressão da turbina. RPM. A marcha. A velocidade que você tá saindo da parte. Mas ó. Muito legal isso. Só pra você ter um exemplo ó. Estamos aqui em terceira numa descida. Estamos fazendo uma curva. Tá vendo Vitão? Aí eu vou pegar aqui ó. Vou dar um totó. Olha como ele troca de marcha rápido. É. Cara. Ele é assim uma. Um aspirante. É muito polêmico o que eu vou falar. Vai dar um. Vai dar um. Que se cria polêmica. Vai dar um buchicho. Não tem problema. Cara. Ele é tão rapidinho que eu acho que ele é um aspirante. Tá. Tá lá embaixo. Um aspirante. O câmbio mais rápido que eu já andei na vida foi o PTK. Ele quase um aspirante. Ó. Você dá um totózinho. Ele rapidinho ó. Pau reduzido. Olha a velocidade que ele. Ele sobe. Isso porque é um câmbio de dupla embreagem né. Sim. Ele tá sempre. É pré engatado. Vamos dizer assim. Cara. O câmbio desse carro é muito legal. Ele ganhou 7 marchas né. Antigamente ele era um câmbio de 6 marchas. E o que me dizem também. Eu então fiz o teste na estrada. Mais um amigão meu jornalista. Um abraço pro João Brigato. Falou que chegou a tirar médias acima de 14 km com litro na estrada. O que eu acho bastante possível. Porque você tem um câmbio que a alta velocidade vai trabalhar com um giro baixo. Entendeu. É. Isso é fantástico. Então cara. Meu. Conjunto motor e câmbio desse carro entrega muito. Eu vou te dizer que a percepção dele é que ele tem mais de 231 cavalos cara. É. É. A percepção. Ele entrega demais. É. O start stop. Liga toda vez que você muda o modo. Mas os montadores podiam fazer um carro que você desliga o start stop na configuração assim e fica desligado. Você só liga o que você quiser. Porque eu não gosto desse negócio e um monte de gente não gosta. Embora esse aqui seja bom. Esse aqui não dá aquele tranco. Não é a tecnologia corda voa. Eu testei. Eu fiquei a cidade inteira com ele. Como é que é? É a corda voa. Se eu vou estar dormindo na sala assim ó. Aí você acorda meio assustado. Tem alguns start stop que é assim. Mais ou menos. Enfim. Esse aqui não é assim cara. É. Esse é bom de usar. Mas eu não gosto. Eu sempre desligo ele. E consegui essa média de 7,8 na cidade sem ele. Então eu imagino que com ele você vai conseguir até uma média maior. Uma média de maior amplitude aí. Certo? O que mais o senhor tem para me falar senhor Vitônicos? Tem muitas coisas interessantes que eu prefiro falar no banco certo. Nossa. Você está assim agora? Estou assim agora. Está todo estrelão? Não fiz ainda. Faltou. Cara que volante bom hein. Esse volante tem uma puta empolhadura do carro. Cara tem uma bela de uma pega que um acabamento. Ele tem uma textura diferente justamente no ponto em que você fica com a mão por mais tempo. Que é no 10 para as duas. Exatamente. 10 para as duas. Eu nunca sei o nome desse negócio. 15 para as três também. 15 para as três. Mas cara o fato é que também essa parte furadinha está exatamente onde sua mão tem maior suor que é onde você está pegando. Então acaba sendo um volante que cansa menos a sua mão. Sua menos a sua mão. Entendeu? Esse furadinho aqui. E meu. A posição de dirigir desse carro é muito boa cara. É digna de um sedã esportivo. É muito gostoso. É. Você tem uma visão excelente. Meu. A gente está andando de muito SUV. Como é gostoso um carro com dinâmica de sedã cara. É. Como é gostoso. Você está em uma altura legal. Você tem uma percepção do carro gostosa. Meu. Olha. No preço desse carro eu comprei esse carro cara. Eu não comprei nenhum SUV. De verdade. Vou falar para você. Desculpa a palavra. Este carro eu vou ficar com saudade quando eu devolver cara. Mas eu vou deixar o senhor dirigir. Meu Deus. Vou colocar aqui no parque. E vou falar uma coisa que faltou hein. Essa puxão de orelha para a dona Volkswagen. Esse carro não tem o assistente subida. Cara. Tem até no Polo hein. Isso daí faltou. Isso daí foi uma mancada. Isso daí pecou. De novo. Não desmerece. Eu continuaria comprando ele porque ele é incrível o conjunto. Mas pô. Tem até no Polo Volkswagen. Por que que não colocou aqui meu. Você tem que ficar usando o Auto Hold. Para fazer o assistente de subida. Podia ter colocado né. Mas então. Vamos trocar de lugar. É só você apertar a sua memória número 3. E segurar. E estará na sua posição de volante. A cara de concentrado do Vitão mano. Quando ele diria esportivo. Vitão. Tem algumas coisas aí de suspensão. E do que que faz com que esse carro seja tão bom. Assim de aceleração e de curva né. O pulo do gato. The jump of the cat. Yes. Por que. A suspensão traseira. Desse Jetta aqui. Ela é independente de Multilink. Ela tem barra estabilizadora. Ela é feita sob um sub chassi. De aço leve. Ela também tem as molas. Mais rígidos. Com uma calibração esportiva. Então tudo isso. Torna o carro muito bem acertado. Numa dinâmica mais esportiva. Sem abrir mão. Do conforto. Nossa que bonita. Essa suspensão. É muito bem feita. Que dá. A minha nota. 100. De 10 a 10. Nota 100 aqui. Para. Para Volkswagen. Sem brincadeira. Essa suspensão. Ela é muito boa. É boa e é confortável ao mesmo tempo. Para um carro esporte. É confortável cara. Porque a gente sabe que tem carro que. A suspensão dele é tão dura. Dos esportivos. Que. Você passa na moeda. Você sabe se é cara coroa. Que não tem isso. Mas então. Conta para mim. Do diferencial dianteiro. Que você estava me falando ali. O diferencial dianteiro. O ILSD. Ele é um sistema. I? ILSD. Ele é um sistema. Que ele faz uma correção. Vamos supor que você está lá. Empolgado. Nas curvas. Nos autódromos aí. E aí. De repente. Você perde a aderência. Na curva. Então ele consegue. Corrigir. Dando mais força. Para a roda. Que está no chão. E ele. Voltando você. Para a curvatura. Literalmente. Para. Ou seja. Ele vai tracionar. De uma forma correta. Para que você não faça. Uma caca na curva. Ele é um corretor de cagada. Entendi. Ele é um corretor de cagada. Entendi. Eu vou ligar o modo esporte. Aqui ó. Para que o barulho mais. Forte. Invada a cabine. Do Jetta. E ó. Isso aí que você está testando. Agora chama-se freio a disco. Nas quatro rodas. Então olha que belezinha. Muito bom. Cara a dinâmica do carro é fantástica. Esse carro é tesouro. Esse carro é bom. Esse carro é bom. Esse carro é muito bom. Eu vou falar. Que é um dos melhores Volkswagen. Que eu já dirigi na minha vida. Eu teria. Desculpe. Não. Eu teria. Eu teria também. Mas ele. Por exemplo. A gente dirigiu o T-Cross. É um Volkswagen incrível. Mas. Para um SUV. Ele é um dos melhores SUVs. Que a gente tem no Brasil. Para a categoria que ele está. É. Mas aqui cara. Para quem gosta de carro. Vitão. Para quem gosta de carro. Esse é um dos melhores carros. Que você pode comprar. Posso te falar. Eu sinto. A galera está reclamando. Muito sobre o valor dos carros. Está tudo caro. Não sei o que. Tudo está caro. Aqui. Você sente muito seu dinheiro bem empregado. Sim. Você sente. Falando de carro zero. De carro zero. Você sente essa grana que você colocou aqui. Meu. Que você pagou por um negócio. Muito bom. Conta para mim Vitônicos. Quanto custa? R$ 226.990. Isso. Quando você está aqui. Na cor branco puro. Porque quando você. Vai para a cor cinza puro. Ele vai custar alguns reais a mais. Que é o Nardo Grey. É o tal do Nardo Grey. Depois a terceira cor. É a preto Mystic. Que é a única cor perolizada. Desse carro. Que vai te acrescentar. Mais ou menos uns R$ 2.000 aí. Se não me falha a memória. A gente tem a quarta cor. Que é o. Azul. Rising. Certo? Eu escolheria o azul. E temos a quinta cor. Que eu escolheria. Junto com preto. Ficaria na dúvida ali. Que é o vermelho Chapolin. Chama vermelho Chapolin? É cara. Chico. Este é um coche mexicano. Ah. É um. É um mexicano. Outro mexicano. Busca. Gente. Brincadeiras a parte. Eu esqueci o nome da cor. De verdade. Do vermelho. Mas pode chamar de vermelho Chapolin. Porque este carro é mexicano. Este carro tem muita. Muita pimenta. Cabrón. Ai 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 ai. Que comer pista. Me tocou muito. Ai delícia. De carona. Coche. Ai como ser. Maravilha. Esse carro tesão velho. Ai Deus do céu. Que delícia de sedão velho. Olha o ponta taquinho automático. Você viu? Você viu que você freou? É dupla embreagem. Não. Você viu que no S. Você freou. Ele fez o ponta taquinho automático. Tá vendo? Ele faz a reduzida. Ele faz um ponta taquinho. Simulado né. Óbvio. Não é com a Romano. Você fazer um ponta taquinho. Mas ele faz um ponta taquinho simulado. Para que você consiga fazer aí as curvas. De uma forma mais correta. Que você entre no giro mais correto. Depois da sua frenagem. Entendeu? Mas é bom hein. Faltam verbetes. Faltam verbetes? O que mais o senhor tem para falar senhor Vitônicos? Olha eu tenho para falar que é uma pena que esse carro não habita a minha garagem. E que a minha carteira não permite que ele seja adquirido. Porque eu vou te falar que se eu tivesse dinheiro. Sim eu teria um carro desse. E ta ai um carro Vitão. Falando até no futuro. Todo carro esportivo. Todo carro de edições desse tipo. Sempre vão ser valorizados. Tem um carro que você tende a perder menos dinheiro. Porque ele vai ser para sempre um carro desejado. Haver movimentos de mercados. Como você tem de Civic SE. De Golf GTI. Aliás este carro substitui o Golf GTI. Que inclusive faz parte da minha conclusão. Cara aqui você tem o Golf GTI familiar. Entendeu? Você tem o Golf GTI com a performance. Com mais potência do que o GTI. Com dinâmica. Com baita entrega. E com porta malas. Ou seja. É o carro esporte. Que você pode ter. Familiar. Que toda família vai gostar. Esse barulho. Você ta num sedã. De 4 metros e 74. Ou 75. Os milímetros permitem se arredondar. Mas não importa. Um centímetro a mais ou menos no comprimento. Aqui que interessa. Que você ta num carro. De seus 1.476 quilos. Mais. Que esses 1.476 quilos. Andam de um jeito. Que não é qualquer sedã que anda. É Vitão. Enfim cara. Na minha conclusão. Olha. Esse carro. Se não tem uma legião de fãs ainda. É questão de tempo. É um carro pra quem gosta de carro. Muito bom Vitônicos. Eu gostei muito da sua emoção. Que você vai dar pra perceber. Que você vai ficar apaixonado por carro. Assim como eu. Eu já falei isso. Umas duas vezes nesse vídeo. Mas cara. Ele dá cutucada no âmago. De quem tem automotivo. Nossa. Eu vou ficar com saudade desse carro. Também viu. Esse eu vou choca triste. Quando tiver que devolver. Muito bem. Senhor Vitônicos. Aliás. A galera reclama. Que eu falo muito. Senhor Vitônicos. Certo. Senhor Vitônicos. Por que Manolicos? É isso aí Vitão. Gostou? Eu não gostei. Eu adorei. Mas você sabia. Manolicos. Que esse carro. Não tem versão flex. E daí? Esse carro. Você tem que rebater o retrovisor na mão. E daí? Esse carro. Não tem saída traseira de acondicionado. E daí? Querido YouTube telespectador. Ele é muito bom. Ele é animal pra quem gosta de carro. Ele entrega pra caramba. Ele é um sedã esportivo. Senhoras e senhores. Ele tem uma posição de dirigir incrível. Ele é um carro maravilhoso pra uma família. Que tem alma automotiva. Um conjunto incrível pra agradar a todos Vitão. E entrega muito cara. Entrega muita diversão ao volante. Entrega muito esse motor. Cara. Eu adorei. E eu vou falar de novo. Eu vou ficar triste pra caramba de ter que devolver esse carro depois de amanhã. Porque é o tipo de carro que eu adoro. E você que tem alma automotiva vai adorar. E você vai sentir que cada centavo que ele custa foi bem empregado. E que você gastou numa coisa que está colocando um sorriso no seu rosto. Segurança. E também está carregando sua família de forma exímia. Certo? Certo. Está na hora de arruçar. Esse carro conquistou os nossos corações. Vai ser uma das maiores tristezas de devolução do alma automotiva. Por isso eu não vou perder tempo. Vou aproveitar mais um pouco. Mas tá bom. Vai lá. O que eu posso fazer né? Bom. Enquanto ele vai embora. Certo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Isso ajuda a gente ter subterfúgios. Pra fazer mais disso aqui. A gente faz pra vocês. E a gente depende de vocês. Pra fazer mais e mais. E ter mais acesso a esse tipo de coisa. Certo? Fiquem com Deus. Pô. O cara foi embora mesmo. Não. Pera aí velho. Pera aí. Ei. Eu tenho que ir. Filho não. Eu tenho que ir embora pra... Puta merda hein. Ai rapaz. Será que passa Uber aqui? A única caminhão. Passando. Vai fazer barulho no vídeo. Ele vem fazendo. Das gerações anteriores. Nossa. Eu odiei isso que eu falei. Pera aí. É. Lá vem. O Pedro e o Bruno aqui com a gente. É Ralsachas. Parece Ralsachas cara. Ah mas não interessa a música velho. Se fosse Iron Maiden não ia reclamar. Ah mas é uma Goldwing. Tá perdoado vai. Ele vai passar aqui né. Manolo. Ele não. A Goldwing não passa aqui velho. Vai passar o caminhão também? A gente tomou no cu hein. Essa hora que o Bata tá gravando essas merda tudo vai aparecer. Puta. Manda bala vai. Caralho conseguimos gravar. Tchau.